Fala galera Kombuteira! Falar de um assunto aqui bem importante, pergunta clássica que é quanto de Kombucha que eu posso tomar por dia? Quanto de Kombucha eu devo tomar por dia? Qual que é a posologia da Kombucha, né? Assim, vamos lá, vamos fazer um estudo, tá? Primeiro estudo é de que cada ser é único, né? Então cada um tem a sua bioindividualidade, tem toda a sua história genética, hereditária, seus doshas, tipos energéticos, enfim, toda a sua composição física, fisiológica, energética, que faz você ser único, única, e eu ser uma pessoa assim, diferente de todos, né? Vocês, e como é que a gente, o que a gente pode fazer dentro disso, se a gente não consegue colocar todos os seres humanos numa caixinha e dizer, olha, pra vocês a dose é essa, pra vocês a dose é aquela, né? Às vezes, até os medicamentos que vão pelo peso, né? E tudo mais, então assim, mesmo com pesos iguais, às vezes as pessoas são totalmente diferentes, né? Então a gente tem que ter um estudo de ter uma vivência, né? Um estudo prático, um estudo de beber Kombucha e perceber como se sente, né? Ver se está se sentindo bem, se está sentindo um pouco enjoado, um pouquinho de dor de barriga, se está sentindo com bastante energia, porque tudo isso faz, você vai compondo o seu relatório de como é que é a gestão da Kombucha pra você, naquela quantidade que bebeu, pra saber qual que é a sua dosagem, né? Específica, porque assim, além de cada pessoa ser única, cada Kombucha também é única, né? Então tem Kombucha que são um pouco mais ácidas, às vezes uma pessoa com uma sensibilidade, né? sistema digestivo, no início pode sentir um pouco de desconforto com a acidez, né? Ou com a doçura também, então tem Kombucha que são extremamente doces, né? E também dá aquele enjoo de bebida doce, ou muito gaseificadas, né? Ou também com muito álcool, né? Então tem Kombucha que você faz com muita fruta e coloca muito açúcar na fermentação, acaba produzindo tanto de álcool, então eu tenho uma sensibilidade no bebo, eu tenho uma sensibilidade com álcool, tem Kombucha que não dá, não desce, né? Então aquela Kombucha, por exemplo, nem 1ml pra mim seria a dose, né? Então depende de cada Kombucha, depende de cada pessoa. Então como é que a gente faz pra descobrir a nossa dosagem, né? Tem assim uma média, pra não deixar na mão, né? Que algumas marcas colocam até nos rótulos, de começar com 100ml e aí depois subir pra 200, subir com 300 e aí ir mantendo mais ou menos essa dose de 300ml ao dia, né? O que seria uma garrafa, né? Que vai mais ou menos de 275 a 350ml, as garrafas padrões que tem por aí no mercado. E eu conheço gente que bebe 1, 2 litros, eu já bebi um tanto de Kombucha também diariamente, final de ano agora, bebi bastante Kombucha, sempre me senti bem, né? Tem alguns pontos legais da gente saber, né? Principalmente que a Kombucha é a base de chá, então o chá em si é do Camelacinenses, né? O chá verde, chá preto, chá branco, o long, o que for. Camelacinenses pode ter um pouco de cafeína, bem menos do que o café, mas quem tem uma sensibilidade já vê pessoas com sensibilidade sentirem a presença da cafeína na Kombucha, né? Então isso vai variar também de Kombucha pra Kombucha, de chá pra chá, de receita pra receita, mas é importante a gente saber pra quem gosta de tomar Kombucha à noite e tem insônia, por exemplo, né? Pode não ser uma boa. Mas eu já tive uma vez num curso uma pessoa que eu tava falando de tanto da energia da Kombucha, dos enzimas, das vitaminas, né? Do poder antioxidante, que vai lá e dá uma vibe, né? E a pessoa tava caindo de sono no curso, ela falou, olha, eu tomei a Kombucha, não tem nada disso não, eu tô caindo de sono aqui e tal. E me veio de perguntar, assim, como é que era o sono daquela pessoa? E o aluno falou que dormia super mal, tinha muita insônia e tal, e bebeu a Kombucha e deu sono, deu o que ele tava precisando, né? Eu achei isso muito interessante, eu falei, olha lá, Kombucha dando o que você tá precisando, né? Então ela, assim, ao invés de falar que ela é energética, ela equilibra. Então pode ser que uma pessoa que tem insônia pode até auxiliar nesse processo também, que pra produzir melatonina a gente precisa estar com uma boa quantidade de serotonina, mais de 90% da serotonina é produzida e armazenada no intestino, né? Que é responsável pelo nosso bem-estar, pela nossa harmonia, né? Quando a gente tá bem, só que também pela qualidade do nosso sono, né? Então tem uma ligação com isso também. Agora, dependendo da receita, dependendo da quantidade de cafeína, o tempo de infusão e tudo mais, pode não ser bom tomar durante a noite. Assim como a presença dos polifenóis do chá, também junto com as refeições, às vezes, a gente atrapalhar um pouco a absorção de ferro, né? Então, chá preto, café, chocolate, tem coisa que não é muito legal tomar logo após as refeições ou durante as refeições. Durante a refeição também, só se for uma refeição muito seca, você dá uma hidratada, né? Mas muito líquido também pra acaba diluindo o suco gástrico. Então, dá um tempo, dá um intervalo entre as refeições principais, né? O almoço, entre o almoço e a janta, na hora do lanche da tarde, por exemplo, entre o café e o almoço, também é bom. Tem muita gente que gosta de tomar de jejum, né? De jejum, eu recomendaria mais, assim, o vinagre de kombucha. Por quê? O vinagre de kombucha, ele tem os seus ácidos maior potencial, ácido glucônico, glucurônico, acético. E muita gente bebe, né, o vinagre de maçã. Pela manhã, beber o vinagre de kombucha tem o ácido acético e muitos outros, e vitaminas que também fazem um trabalho muito especial. Só que o vinagre, se ele não tem o álcool, né, o açúcar residual, o gás, são coisas que às vezes é sujeito a dar uma... não cair muito bem de jejum, né? Então, se quiser tomar kombucha de jejum, eu recomendo tomar o vinagre diluído com um pouco de água. Porque o vinagre seria mais fermentar a kombucha por pelo menos uns 3 meses, né? 3 a 6 meses, dá um vinagre bem legal. Então, assim, jejum, né, ter esse cuidado durante as refeições, à noite, tá? E aí, então, beber entre os intervalos e tomar o quanto você se sente bem. Se você tá querendo tomar pra fazer um detox, pra fazer uma limpeza, ou pra ter mais energia, independente do que você tá buscando, se você tá tomando e não tá tendo esse resultado, pode experimentar, tomar um pouquinho mais, pra ver como se sente. Ah, legal, cheguei lá, mas comecei a sentir um desconforto, ou uma insônia, ou vou muito ao banheiro. Porque tem que lembrar que é um chá, né, gente? Então, um chá, a gente toma uma xícara, duas, três, tomar um litro, dois litros de chá, também é bem adiurético, vai muito ao banheiro. Então, quem costuma ir bastante ao banheiro na madrugada, e se atrapalha o sono, pode não ser legal, né? Porque sujeito atrapalhar o sono, e aí desanda um dos grandes pilares aí da saúde, que é o descanso, né? Então, tem esses pontos específicos, tem a bioindividualidade de cada um, a bioindividualidade de cada kombucha, né? E essa auto-percepção. Então, vamos vivenciar com a kombucha, com a kombucha que a gente tá acostumado a beber, sentir no nosso corpo, deixar o nosso corpo dizer qual que é essa dose, essa quantidade, tá? E, claro, se tiver algum especialista acompanhando, se a pessoa tiver com algum caso específico, né? Principalmente coisas intestinais, Crohn, síndrome de intestino irritável, teve alguma coisa no colo, tem um zelo, tem um cuidado, tá? Tem bastante gente que indica kombucha pra isso, kombucha pra aquilo, mas tem que lembrar que cada pessoa é única, e cada kombucha também é única, tá? Então, ela pode ter um efeito muito bom de trazer saúde, de trazer uma desintoxicação, né? De um seu poder antimicrobiano, antioxidante, mas tem que ter um cuidado por conta de tudo isso que eu falei, dos outros fatores, do açúcar, do álcool e tudo mais. Então, vá se conhecendo quantas dosagens aí, a sua dosagem de kombucha, que vai ser uma coisa única, e quando você apresentar kombucha pra outra pessoa, ou fizer pra alguém, traz também esses conceitos, né? Essa questão da pessoa mesmo, descobrir essa dosagem, pra não trazer também a responsabilidade pra si, né? Às vezes, 300ml é bastante, às vezes é pouco, então, cada um buscar isso, buscar encontrar a sua quantidade pra se sentir bem, em bem-estar, confortável, né? Tá bom? Que ela traga muita saúde aí pra você, e kombucha é uma bebida muito poderosa. Deixa kombucha dominar o mundo. Começando pelo nosso mundo. Grande abraço! Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.